Beleza, galera? Está no ar um novo episódio do seu canal PH Top TV. Hoje eu vou contar as origens, a minha trajetória, como que eu fui parar no programa Top TV. A gente vai ver uma entrevista com a Márcia Peltier na televisão. Tem também vídeo, mais um para a televisão, mostrando a minha coleção de fitas de vídeo na época. O meu interesse, a minha paixão pelos quadrinhos europeus. Aliás, eu vou pedir uma coisa, viu? Quando acabar esse vídeo, vão lá no Eurocomics. O link está na descrição. Quero que vocês se inscrevam no canal Eurocomics, que é o novo trabalho que eu estou fazendo no YouTube ligado aos quadrinhos europeus. Posso contar com você? Agora eu falei que você é um arqueólogo televisivo. O que é isso? Isso foi um nome que eu dei bem a mim próprio, que você pode chamar também de garimpeiro dos seriados. Porque é mais ou menos assim. De repente, chegou num ponto da minha vida que eu comecei a sentir falta dessas coisas todas, que eu tinha esquecido completamente por 10 anos. De repente, eu olhei para a televisão. Caramba, isso não é o que eu... Cadê a família do Armin? Cadê aquelas coisas todas, entendeu? Aí, de repente, eu... Ah, não. Vou ter que dar um jeito. Aí fui a carta. Fiz contato nos Estados Unidos, fiz contato com muita gente aqui no Brasil. Descobri que eu não era sozinho. Eu comecei mais ou menos em 1972, quando a minha mãe comprou e me deu os presentes, uns Asterix. E eu fui levando essa coleção até uns 25 anos. Aí estava eu aqui, na minha tranquilidade, como sempre, em casa, quando, de repente, o meu irmão mais novo, ele disse que estava passando Speed Racer na televisão. Aí eu, meu Deus do céu, não é possível. Não, não vão passar Speed Racer. Quem é que vai passar Speed Racer, né? Pois é, eu entrei no quarto que estava passando. Era no Canal 13, na TV Rio. Aí eu esperei para ver o que estava acontecendo. Aí eu descobri que era um programa de televisão que falava, basicamente, de filmes novos, né? Filmes que estão acontecendo agora, com eventuais passagens por filme antigo, tipo flashback. Aí eu falei, eu vou nesse lugar, eu quero saber o que está acontecendo lá. Porque, de repente, esses filmes são tão difíceis de conseguir que o pessoal deve estar com algum problema. E foi, exatamente. Cheguei lá com as fitinhas embaixo do braço, né? Conheci o diretor de TV, o Richard Kiel, e o Pedro Henrique Peixoto. Que depois viraram meus diretores no programa. A gente fez uma equipe super legal. A Fabíola Vila Nova já participava do programa. E cada um com uma coisa lá, né? Eles dirigindo, a Fabíola apresentando, né? Eu com essa coisa toda dos filmes. Depois outros colecionadores se somaram também, emprestando alguma coisa. E surgiu o programa Top TV. Eu sou o Pedro Henrique Peixoto, ele é o Richard. Nós somos os diretores do Top TV. E a gente sempre levantou, assim, uma bola de um dia, quem sabe, trabalhar em televisão, apresentar um programa, né? Fazer um programa que mostrasse uma série de coisas que já não se passava mais em televisão, né? Segurado, desenho animado. Tá sempre criando em cima pela falta de recursos que a gente tem, falta de efeito, falta de tudo que a gente tem aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri PH Top TV sobre o programa Top TV. E tinha essa equipe bacana, o Pedro Peixoto, o Richard Keal, a apresentadora Fabíola Villanova. Na verdade, eu fazia apenas a locução do programa. Participava lá com os vídeos antigos, etc. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido. Vão lá no Eurocomics agora. Deem essa força aqui pra gente, né? É um novo trabalho que eu tô fazendo sobre quadrinhos europeus. E o link está na descrição. Até o próximo vídeo. Valeu!